Balaiada aí, na pegada de raqueiro Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de parra Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de parra Tô precisando de dengo, não, né? Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não, né? Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Isso é pegada de vaqueiro Isso é João Gomes Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de parra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de parra Tô precisando de dengo, não, né? Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não, né? Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, Jerichal Tamo junto Isso é pegada de bateiro Eu te dei meu coração Chamando em casa, te dei flores E você ainda quer brincar comigo Me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Eu me olhei pelo espelho Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade E você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar o bastante Isso de uma vez por todas Por favor não ligue Eu já estou com outra Que me tá caindo Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse Iria dar valor Falei que não é digno Meu amor Pagou pra viver Quebrou a cara Pagou pra viver Quebrou a cara Pagou pra viver Quebrou a cara Eu te dei meu coração Já mandei carta Te dei flores E você ainda quer brincar Comigo Meu milho Meu milho Eu me declaro E você em troca só me dá Castigo Não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Eu resolvi parar Dar um bastão Isso de uma vez Por todas Por favor não ligue Eu já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder Seria dar valor Falei que não é digno Meu amor Pagou pra viver Quebrou a cara Eu resolvi parar Eu resolvi parar Dar um bastão Isso de uma vez Por todas Por favor não ligue Eu já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder Seria dar valor Falei que não é digno Meu amor Pagou pra viver Quebrou a cara Pagou pra viver Quebrou a cara Pagou pra viver Quebrou a cara Oi amor Tudo bem? Como é que meu filho tá? Deus te abençoe Deus está no comando de tudo Alegre-se em Jesus Que Jesus tudo pode Os que confiam no Senhor São como os montes de Senhor Os já difícil vem Mas eles não se abalarão O tempo tá ruim Tudo tá horrível Deus não disse que era fácil Só que era possível Ele abriu o mar vermelho Pro povo passar Disse que eu ia vencer É só acreditar Cada fase pra avançar E meta ser vivida E o prêmio é chegar A terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdi tudo Tentando me encontrar É só que eu fiz pra minha mãe se orgulhar Estou aqui em oração Estou aqui em oração Estou mandando oração pra você Um abraço de vovó Não temas, não tenha medo Escute a voz de Deus Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Dia difícil vem Mas eles não se abalarão O tempo tá ruim Tudo tá horrível Deus não disse que era fácil Só que era possível Ele abriu o mar vermelho Pro povo passar Disse que eu ia vencer É só acreditar Cada fase pra avançar E meta ser vivida E o prêmio é chegar A terra prometida Sei que eu sou Pobre, faro e pecador Ao Senhor Toda honra e louvor Sua luz É luz, gente, me brilhou E na cruz Sangue por mim derramou Pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião O já difícil vem Mas eles não se abalarão O tempo tá ruim Tudo tá horrível Deus não disse que era fácil Só que era possível Ele abriu o mar vermelho Pro povo passar Disse que eu ia vencer É só acreditar Cada fase pra avançar E meta ser vivida E o prêmio é chegar Na terra prometida É se eu fiz pra minha mãe se orgulhar Isso é de um nome Isso é pegada de você Hoje no capaco O alagoando estourado Se acaso você ainda sente a minha falta Se algum detalhe serve pra lembrar nós dois Cuidado que o orgulho gera indiferença A indiferença serve pra sofrer depois A solidão insiste em morar no meu quarto Tá tudo enciumada Não quer ver ninguém Vem fazendo de tudo pra tirar meu sono E sem sono eu só consigo me lembrar de alguém Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Marque na serrinha meu coeta Seu esquecimento feito ventania Tentar bater na porta do seu coração Espera mais um pouco pela calmaria Tem coisa que se esquece só que outras não Eu hoje fui na praia fazer um pedido Assim que fiz a lua fui beijando o mar Eu vi a voz de um anjo falar no ouvido Que tudo vai dar certo basta acreditar Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Isso é pegada, pegada de raqueiro Em nome de top eventos, de tapajós, produções Bora Neto, bora Bruno Hoje eu vou beber, eu vou beber na intensa Isso é pegada, pegada de raqueiro Hoje eu vou beber, eu vou beber na sua hora Mas fica à vontade pra decidir se quer ir ou não Tá ficando tarde, tô ficando louca Mas eu tô na tua intenção Te conheci através de um amigo Que disse que tu era muito louca Eu disse que tu combina comigo Eu vejo é o número da minha boca Fácil me engana, foda-se me enrola Vamos fugir preto pra um paraíso Hoje tu é tudo que eu preciso Mas também não conheci tua bola Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu trago em perco e acho É só tu me abraçar Complica minha vida, tu é complicada Meu Deus, olha só no que deu Se for embora, melhor e agora E ver o que vai dar É ficar, pode ficar Só nós dois, pode deitar Pode me dar Todo amor Frita, frita Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu trago em perco e acho É só tu me abraçar Complica minha vida, tu é complicada Meu Deus, olha só no que deu Quiser ir embora, melhor e agora E ver no que vai dar É ficar, pode ficar Só nós dois, pode deitar Pode me dar Todo amor Frita, frita É ficar, pode ficar Só nós dois, pode deitar Pode me dar Todo amor Frita, frita Isso é pegada Pegada De vaqueiro Roberta Campos Muito obrigado por nos presentear De coração Eita canção Hoje do cavaco O alagoano estoura Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Que eu não posso chorar Para os corações apaixonados Para Geraldinho Geraldo Estrela Meu irmão Olhe bem no fundo dos meus olhos Sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira O nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Um abraço Um abraço pra mim Amazona Júlia Doazeira Fora Uriel Fora Pepe Amo você Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Se essa vida fosse um filme Só queria ter você Aquelas cenas de novela E seu irmão não deixa ver Você seria minha vaqueira Baby, eu vou te salvar Você até vive bem sozinha Mas sabe, não tem graça Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Oh meu Deus Tem de verdade de nós Oh meu Deus Tem de verdade de nós De nossa maldade Bora Nilson, bora Gustavinho Tênis e Story Lino e Caniche Se essa vida fosse um filme Eu dava pause nessa cena Eu te olhava de cima pra baixo Batei a palma no cinema Eu seria seu vaqueiro Final feliz Descomplicado De horizonte Eu vejo um monte Mas só quero Se for do seu lado Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim Eu não consigo segurar Te conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Oh meu Deus Tem de verdade de nós 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 Se essa vida fosse um filme Eu só queria ter você Oh, 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 oh Isso é pegada de vaqueiro Longe do cavaco O alagoa de estorado E não me topa eventos Como faz Pra voltar no tempo Desbejar seu beijo E acabar meu sofrimento Como faz Pra não te querer mais Você foi embora E levou junto a minha paz Eu só te deixei Que isso Não sei nem aí pra mim Até suas amigas falavam Que tu não queria nada Boa queira que tadinho Porque tu zombou de mim Eu digo Não digo Eu tô sentindo falta Nego Eu só te amei Até o último segundo E você me deu O pior amor do mundo Eu não merecia Nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração Do matuto Nego Eu só te amei Até o último segundo E você me deu O pior amor do mundo Eu não merecia Nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração Do matuto Isso é pegada de vaqueiro Vamos embora Como faz Pra voltar no tempo Desejar seu beijo E acabar meu sofrimento Como faz Pra não te querer mais Você foi embora E levou junto a minha paz Nego Só te deixei Que isso Você nem aí pra mim Até suas amigas falavam Que tu não queria nada Eu baqueiro aqui Tadinho O preto zumbou de mim Eu digo Não digo Tô sentindo falta Nego Eu só te amei Até o último segundo Você me deu O pior amor do mundo Eu não merecia Nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração Do matuto Nego Eu te amei Até o último segundo Você me deu O pior amor do mundo Eu não merecia Nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração Do matuto Eu te amei Até o último segundo Você me deu O pior amor do mundo Eu não merecia Você lascou o coração Do matuto Nego Eu só te amei Até o último segundo E você me deu O pior amor do mundo Eu não merecia Nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração Do matuto Isso é pegada De vaqueiro Isso é pegada De João Gomes Puxo do cabaco O alagoão estourado Cruzou nessa casa Com suas lembranças De tudo que a gente Já disse na cara Um do outro Na raiva Ligando na sala E fazendo amor Nessa mesma cama Com os olhos de chama Ao fim da garrafa Eu tô tomando cana Talvez isso passa Mas nada adiante Eu já não sei o mês Nem dia da semana Eu me perdi de vez É que parece que eu tô Te vendo no espelho Se arrumar e sair Demorou um tempo Pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito Pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Te vendo pelada No meu celular Demorou um tempo Pra eu acreditar Que daqui pra frente Eu sei sem você Eu vou apagar O que vivemos antes Esquecer você E o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez Não importa quem estava errado Queria voltar E fazer diferente Cruzava a cidade Só pra te encontrar Batava a distância Que existe entre a gente No carro, na cama Em qualquer lugar Eu vou apagar Eu vou apagar O que vivemos antes Esquecer você E o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes Dessa vez Não importa quem estava errado Queria voltar E fazer diferente Cruzava a cidade Só pra te encontrar Batava a distância Que existe entre a gente No carro, na cama Em qualquer lugar Demorou um tempo Pra minha ficha cair Não tinha medo de jeito Pra nós dois E agora eu tô aqui Três na sua casa Com suas lembranças Eu sei A gente tá só ficando E ficando Dotei Que a gente tá se gostando Se gostando Tô tomando cuidado Com essa relação Tenho um trauma De sofrência Ainda não tô bem Tô me recuperando E o remédio é você Estou falando sério Queria te dizer Se amar é bom demais E quando a gente faz É luz apagada Porta trancada Cama bagunçada É bicho molhado Corpo colado E nós dos suados Luz apagada Porta trancada Cama bagunçada É bicho molhado Corpo colado E nós dos suados Te amar é bom demais Só lembrou paixão Cama bagunçada E do maranhão Paixão do marqueiro Canta assim Eu sei A gente tá só ficando E ficando Notei Que a gente tá se gostando Se gostando Tô tomando cuidado Com essa relação Tenho um trauma De sofrência Ainda não tô bem Tô me recuperando E o remédio é você Eu tô falando sério Queria te dizer Se amar é bom demais E quando a gente faz É luz apagada Porta trancada Cama bagunçada É bicho molhado Corpo colado E nós dos suados Luz apagada Porta trancada Cama bagunçada Beijo molhado Corpo colado E nós dos suados Te amar é bom demais Isso é pegada de vaqueiro Um abraço especial Mike Alamba, irmão Isso é João Gomes Puxa do cavaco O alagoano estourado Isso é pegada de vaqueiro Os corações apaixonados Eu falei Que eu ia te esquecer Mas eu menti Tentei Eu fiz de tudo Mas não consegui Te tirar da cabeça Ando mal Pensando que isso tudo É normal Mas não é E eu não posso merecer Tanta dor Encontrei Alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas o meu coração Não quis admitir Outra pessoa Outra pessoa No seu lugar Meu bem Eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade De você De você Paro pra pensar Eu lembro de você Eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava o jeito Eu dava o fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim Encontrei Alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas o meu coração Não quis admitir Outra pessoa No seu lugar Meu bem Eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade De você De você Paro pra pensar Eu lembro de você Eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava o jeito Eu dava o fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim Alô Carol Manda boi Minha irmãzona 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 Minha irmãzona